oi voltamos com o último jogo do game day temos Amanda, Daniel, Nayara e o Matheus a maioria das pessoas estão apostando no Daniel é, muita pressão em cima do Daniel, não sei se ele vai aguentar essa pressão não vamos ver o que ele vai apresentar pra gente hoje historicamente historicamente comentário mais 18 dois mapas, cinco minutos dois mapas, cinco minutos de jogo ninguém pode ajudar ninguém é, é aqui que sai é aqui que sai, que lindo é, ok gente, todos cientes dois mapas, cinco minutos de jogo ninguém ajuda ninguém todo mundo é adversário de todo mundo falou, tá falado, hein falou, tá falado mas isso aí ela tá lendo um tweet só é só um tweet que ela recebeu que ela tá lendo todo mundo a primeira classe, todo mundo e agora, gente, começou a matança 3, 2, 1, GO! vamos lá, gente, começou a matança tem que eliminar os amiguinhos, tem que eliminar quem tá no botão barra nele tá, 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 é o jogo que o Bolsonaro mais gosta Amanda aqui, ó saudades, carluxo eita ó, um já fui fuzilado ali eu não sei onde tá o mouse ele ainda tá no canto superior direito esse é o Daniel Daniel, Matheus, Nayara, Amanda hum, Nayara morreu Amanda matou Nayara, é isso? isso mesmo Daniel continua aí, espontando, né com duas, duas execuções a gente consegue ver pelo mapa que o Matheus tá indo atrás do Daniel ó, eles acabaram de se pensar o Daniel acabou de ser atacado e o Matheus morreu Matheus morreu, hein hum, três mortes três mortes o Daniel tá contabilizando, pessoal Amanda está empatada, hein com o Matheus eu ouvi um milagre? Daniel, de cima, da esquerda é Daniel, Nayara, Matheus e Amanda lembra como é que ele é o próprio lá embaixo, né? sim, sim opa e... segunda vez que o Matheus morre tá aí uma diferença tá uma diferença de dois, né? vamos lá, Tom a gente consegue nada estão no mesmo lugar mas isso é vai, galera, narra aí a gente tá comentando baixinho entre as coisas a gente não pode comentar alto hum então assim a Amanda foi fuzilada a gente consegue chegar à conclusão que é Amanda versus Nayara Daniel versus Matheus aí, só fortalecendo aí, né? a teoria do Twitter a teoria do Twitter que tá no Transtops aqui vamos lá, galera hashtag Daniel hashtag Matheus quem que você acha que vai ficar? quem você acha que vai ficar? hashtag quem fica hoje? quem fica? e o Matheus acaba de matar a Amanda a André e o Daniel morre pela primeira vez empatado, hein? empatadíssimo é agora ou nunca lembrando 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 que é o último jogo, hein, pessoal? é hora, vamos ver ninguém sabe como que tá a tabela quem você acha que vai ganhar? esse jogo ou o Game Day? o Daniel meu Deus, que isso? a Nayara fica assim eufórica por ter por ter matado o Daniel que é o favorito do Call of Duty tá bom? aqui é quantas vezes matou e quantas vezes foi morto foi? isso Essa aqui é quantas vezes matou Essa é quantas vezes foi morta Matheus tá Bom, estão empatados com o Daniel Esse daqui é quem? Não, esse daqui é quantas Se eles pensarem estrategicamente Eu vou falar baixo pra vocês não escutarem O Daniel deveria colocar Os dois deveriam colocar em eliminar É lógico, é mais fácil E o Matheus mata o Daniel E o Mogli passa Na frente do favorito Que é o Daniel Onde vocês estão vendo o tempo? Onde vocês estão vendo o tempo? Ah 30 segundos Tá empatado, 30 segundos 23, 22 Esconda-se, esconda-se O Daniel perde Matheus passa de novo O Daniel Tá pau a pau, gente Tá muita emoção aqui 5, 4, 3, 2, 1 E o Matheus ganha a partida E o Daniel chora Peraí, peraí, peraí É Matheus Daniel Oi, Matheus Como eu era seu? É o Efésio É o Anayara e a Amanda Dizem que homem não chora É o Matheus, Daniel, é isso? Agora começou Voltamos pro segundo mapa Que continua o mesmo mapa Lembrando que em primeiro Na batalha anterior Ficou o Matheus Em segundo, Daniel Em terceiro, o Nayara E em quarto, a Amanda Ou seja, nesse jogo O Matheus tá com 4 pontos Daniel 3 Nayara 2 E a Amanda 1 Isso vale É questão de pontuação Pra passar para a segunda fase Aguenta firme, gente Mas 5 minutos A gente já sabe Quem vai passar para a segunda fase E o Daniel já morre Faleceu Faleceu, Daniel E o Matheus Ou a Amanda faleceu também A Amanda faleceu Esse silêncio sepulcral E o Nayara falece Será que o Matheus vai ficar Do Delório e da Nayara Ou já não dá É as bandas As bandas É 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 Matheus está na frente E Daniel e Amanda Estão pau a pau, hein Ó E Agora Daniel mata O Mogli E eles estão Empatados A gente marcou em fevereiro A Renata está Está agançando A pergunta A conversa dos outros Hum A Yara Bate as botas Hum Amanda bate as botas Agora Ah é Por prova, né O Daniel Eu acho ali Um amiguinho E Matanai Aí o Mogli Está procurando Por adversários Eu acho que a Renata Deveria se preocupar Em narrar O jogo A Renata está Você paga por uma coisa É Eu estou me sentindo Muito sozinha aqui Você está sendo paga? Não E nem eu Eu estou precisando De dinheiro Inclusive Inclusive Pessoal Minha agência É tal E minha conta É Daniel Está com a vantagem Aí Fala alto Senão o Matheus Vai matar ele Ai Ai Nayara faleceu Que dó Ponto Para o Matheus Matheus Está fazendo de tudo Para conseguir Passar o Daniel Não existe mais relacionamento Nessa altura Não Não existe mais A Amanda Ela está Está explorando O local É uma casa Muito bonita São 150 segundos Decisivos E o Daniel Consegue Executar O Mogli E agora Pensa O Mogli Ele entra Na proteção Do Ibama Hã? Na proteção Do Ibama É verdade O Daniel Vai ter problemas Exato Ai Amanda falece Mais uma vez Bom E creio que Temos dois minutos Basicamente O jogo pela frente Dois minutos Pode mudar Bastante coisa O Mogli Mata o Daniel Mas o Daniel Ainda está na frente Mas isso entra Como revanche Então Tá certo O Daniel Tem que É aquela famosa Que a gente fala Tiraneguinha Tiranega O que não é um termo Muito adequado Vamos falar Mais uma vez O racismo Melhor de três Nas expressões O melhor de três Seria o adequado Ai Amanda falece E olha O Daniel Tá com nove Gente Nove Ele está na fúria Né É Ele não gostou Do resultado Da batalha anterior Então ele tá dando sangue Agora Mas o Matheus Ele apostou no Daniel Né Então eu creio Que ele sabia Que ia ser difícil Sim Então mesmo ali Matando o Daniel Agora A diferença ainda É razoável Pra vinte segundos Né E agora Ai O Daniel Morre Pelo Mogli Temos dez segundos Né Todos estão Com as mãos sujas De sangue Quatro Três Dois Um E o Daniel É campeão Nessa batalha Nessa batalha Estamos começando A segunda A primeira Partida Do segundo grupo De Call of Duty É Isso aí Gente O contatinho Mandou mensagem Peraí Tô brincando Vamos mudar de assunto Então né Quinta Eu tô ganhando comissão Nessa negociação Ah Gente Desculpa A gente já falou De uma intervenção Tentar internar Mas assim né A família Ela não deixa A gente internar Então a gente tá tentando Ressocializar ela Num meio comum Né Peço desculpas Pra vocês Só não grito Gente Eu já tomei o remédio Eu tô bem agora Tá Vamos lá No canto superior esquerdo Temos Patrícia Canto superior direito Que já está matando É o Felipe No canto inferior esquerdo Temos o O Lucas E o canto inferior direito Peraí Que teve um problema Um problema no disco aqui Felipe está em vantagem Felipe Patrícia Patrícia e Felipe Olha só Nossa O Felipe já tá com Quatro mortes A Patrícia Ela tá jogando bem Olha O William é muito ruim É pior que a Patrícia Felipe já tem quatro mortes Né É É É errado isso Muito estranho isso Gente Ó O William E O William Não bate Não O Lucas Não matou ninguém Patrícia morreu Patrícia faleceu Mas assim né É O Felipe Ele joga bastante jogo Porém no computador Ele falou que teria Uma dificuldade de adaptação Com controle Isso acontece Mas pelo visto É De acordo com Ele tá superando Ele tá indo muito bem Muito bem Todo mundo já sujou As mãos de sangue Eu De ele pra lá em cima É o Felipe Peraí O primeiro é a Patrícia Do lado é o Isso Embaixo não importa Porque não faz diferença Não Como não A Patrícia claramente Está triste É Eu acho que O Lucas e o Felipe São Boas opções Não né Tudo indica Que eles irão passar Para a próxima Quem? O Lucas e o meu irmão E o Felipe Sim Os irmãos Oliveira Que os irmãos Casas de Oliveira Provam ser uma droga Mas isso é bom Significa que eles são Pessoas pacifistas Exato Eles não gostam de Sujar a mão com sangue É verdade Apesar de terem anulado Na eleição contra o Bolsonaro Indiretamente elegei No Bolsonaro Eles não gostam De sujar a mão de sangue Eu acho que pra gente Não entrar nessa discussão Porque eu também votei nulo E eu não concordo Com esse ponto de vista Mas tudo bem Vamos lá Mas o Lucas está Alcançando o Felipe Está alcançando E ele está loucamente Procurando alguém Aí pra passar o Felipe Ah e o Lucas morreu O William matou o Lucas E o Lucas achava Que era o Felipe Que ia matar Mas ele está errado O William quer a morte dele E o Felipe Mata Coleguinha Mais uma vez Matou a Patrícia É muito difícil Eles cresceram juntos E vieram esse tipo de violência É Um matando o outro É muito difícil Gente Não façam isso em casa Tá bom Não façam isso Não se tornem essas pessoas Mesmo se você está sofrendo bullying Na escola Falam que você joga LOL Que você é um perdedor Não pegue uma arma E mate as pessoas Procure ajuda Profissional Existem várias iniciativas Aí de psiquiatria De psicologia Entendeu Pessoas que querem te ajudar Então vá conversar Com um amigo Com seus familiares Pra você ir até um desses locais Não é mesmo Renata? Exato Violência nunca é a solução Nunca Diálogo gente Diálogo A gente estava na parte social De falar Pra não matar o coleguinha Ah o Lucas falou Que se não ganhar Vai pagar A conta de luz Do apartamento do Alan É verdade isso Arnaldo Ele está doente Ele nem ouviu Coitado Felipe já soma 10 mortes Se ele estivesse nos Estados Unidos Eu creio que ele já iria Pro Corredor da Morte Com certeza Não Não é Aqui no Brasil Aqui no Brasil Ele seria Com certeza Eleito Ele iria ser eleito A presidente do país 11 11 mortes Na conta do Felipe Será que ele vai conseguir dormir Hoje à noite? Com esse peso Na consciência? Com cá pra caralho Ele morreu Ele faleceu Pelo menos uma vez O Will é um lixo Está mostrando 3, 2, 1 Acabou o jogo O Felipe Consegue os 4 pontos Vamos ver Quem ficou em segundo lugar O Lucas Parece que ficou em segundo lugar Segundo Seguido por o Willian E Patrícia Felipe Voltemos Com o segundo mapa Do grupo 2 De Coffee Dutch É Assim, né A gente pode levar em consideração Que o Felipe Está muito confiante Lucas, por favor Dê um jeito nisso Patrícia Se bebê não dirija Não, não é isso É Sangue nos olhos Começou Vamos ver E já temos tiro Continuamos com 0x0 Continua 0x0 E o Willian Usa de palavras chulas E o Lucas É o primeiro a estrear O Matando Duas pessoas Creio que ele está bem confiante Ah O Lucas morre O Felipe mata O Willian Matou O Willian Vai o Willian O Willian morre Falece Matou na rua Morre Mas está muito pistola Gente, é um ser humano Amanda não sabe mais O que é um ser humano O que é um animal Nessa altura do campeonato Mas a Amanda tem um coração muito grande Ela tem um bom coração Ela não nasceu para esse tipo de jogos Não Lucas falece E o Willian Por incrível que pareça O Willian está ganhando Por incrível que pareça O Willian voltou para o jogo O Willian voltou para o jogo O Felipe acabou de chegar No ponto em que O importante é ganhar O importante é competir Pessoal Miga, me faça uma foto Você tirou? Passou Oi? A foto que você tirou As duas fotos que você tirou Eu passo Só se você não for publicar Eu dou uma bosta É, o Lucas, ele veio Pra Peraí Ai, gente Nossa, ele tá assim, mano Felipe, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver É a torcida, eu tô lendo o tweet Ixi, amiga, não salvou Não salvou não Ah, tá aqui Ih, eu e a Renata, por um momento a gente esqueceu que a gente tá comentando É porque é um jogo muito surreal Quem tá no jogo é o William O Lucas E a Patrícia A Patrícia matou quatro O Felipe não matou ninguém A Patrícia não matou ninguém Não, eles trocaram de grau Eles trocaram? Ah, ó Eles trocam ou não me avisam? É difícil, né? Lucas está em primeiro lugar Acabei de presenciar uma cena romântica aqui Todo mundo se encontra no helicóptero pegando fogo aqui no meio Vai, galera Vai, galera Tá mostrando pra que veio O Felipe atraiu os competidores pra uma emboscada Pra uma emboscada? Hum, que coisa feia, Felipe Olha, ele tá nervosíssimo Antes da Patrícia Está empatado o Felipe e o William Quem é que vai lembrando que o Felipe precisa, no mínimo, no segundo lugar Pra passar, pra empatar com o Lucas E o Lucas falece Acabou Acabou, gente Nós mal percebemos de tão bom que tava O Lucas E o Lucas